Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E agora, o que você achou? O Igualdone Lé a Mai de Folo Fola Mai Ai doana, a Guginau Tol, Que Nau Fanongo A Ongo, Aile o Siho Va E nao Lama O Ma'o Ai Fale que o Peito Ton E que o Folo Fogai, Ajã, O Tuá Ouqtolo Nga Ta Inga Por isso que tenho Lá brava Ae ngahile leikotoa pê nae ngahu e si hovade. Aitimo ilot ae mea goe nae ngahu e si hovade. Pêa ilot ae mea goe nae ngahu e estevolo. Gae larva. Que hifo mai ene tápokéimo ene fai maa ane honi. Coi mea aofaie ae tamai hihono kakai. Ae mea ae avu pohoi di ae. Ae faa hinga oe tanganá. E nao no. E meino iangatonu moe maa. Kohange, koe fae, koe e. Koe fae, koe e. I hono fe hui a ene mo ui. Ane katekina gana ne angu. A ene mo ui. Ke takia e si hovade. Ke hoko e si hoa. Koe e fono fono ae otua. I mao fai, koe mao fatongi a. Koe e loto moe faa feta. Aho moe po ouli. Faingot vua moe faingata. I mao ui. E taaha. Koe e se hoa pe a kaneise. Koe ke kaneise be. I koe taaha pe aene fore woholar. Koe ui kai te do e uua. Eu penso que você não é assim que você mais É tudo bom Eu penso que estão falando Porque eu cair tudo Eu não tenho nada Eu vou lembrar Eu gostei Eu vou levar Eu gostei Eu vou levar Eu gostei Eu gostei Eu tenho ela Eu não, eu falo Eu vou levar Você já tem Eu adeus Eu lembro Eu fiz Eu não Eu vou levar Eu não o nosso guiai o Mauá e Moúyobitá e Natália Tamae Maró, Maró, Rócofá Maró, Róco, Tauvi Tói Fá e Ficha Tói Enki Enki Tau ele Maró, Fú, Maró Aitruiá Amu Sia Tói Rói Róco Sia Róa Hó Obefai Teunga E Teunga e Afi Obefai Teunga e Afi Doa a mafi mafi Mauloto pei e tekoe Pau dígai náhina aho e gotoa pe Obefaka osi naozi ato Que é faka he teka Ai fai e goi ni Mauloto pei e tekoe E monu monu monitono aipe Obefai e tekoa Mauloto pei e tekoe Muaou Shia Mauloto pei e tekoe Konon singing a awe Monuwhaka hekaa Etauwhaka hekabe e E mooni mui haahau ai Atuwa Ativa Maikelea Si imoi taa boa Aiakoe e na ei lulu E faê e Goi ni Lootoma ene ei mga mani Obe tenai goi á Obe tenai mou i de lei Noi moue fia fia E aí, o mau fama aloa Tungo que é mau tó Que é fai fai teua a É ngahi kua nganga Má angi oni Poi otua He mau ngā ue He mau lea He mau hiwa E moi ngahi mea katoa pê O mau fai E i fai katoa pê ia O hunga katoa pê E aí mā angi oni O mūne mōne pê a afiona kō rí Vai mau ki geni Kō ríke Faka ha haa a E aí māk koi otua E gai mea ea būt faka haa mai Koi dangata Koi de fok Fok e de mōu hi mei maa mani Koi teut nii api kohkēmani Koi api au tu teut gai E aí mā angi oni ai dangata Koi teua koi a Koi teut gai A gente a afionada o maioridade é. Porque que é aqui, fazer noa coisa e aquilo que é essa a mim. E na o dole que é a família, é aí, também, e que muitos nem nos tornou a afiado. Então os filhos da minha o dole, e mandou-me a todo o meu filho, que não foi o filho meligno com o nome, mas mais ou menos eles, Amém. 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 Legenda... Mótau máconaqui... O Tukumayi... Dibaito ele... O no fogo... A montagem... O caridi e a ma연... A igreja... Aevesi, talamo evesi, polo pola, manaco e fae coe. Cocôr com a mole moliá, e bláhuá tupê, aevesi. Aevesi, talamo evesi, polo pola, aevesi, polo pola, aevesi. Aevesi, polo, manaco efei, polo, manaco efei. Coe, aevesi, polo, aevesi, polo, aevesi, polo, aevesi. Que saame, eu te amo fuluma, taa, que saame, eu te amo fuluma, fae. A MESI GOATI MO HONO WAI UPE NO POA LEA TE U TANUNGA HOKU MATA TI ENGAHI MO RUNGA E HAU MEI AI MEI PE HOPU TOKONI KO HOPU TOKONI HOPUEA MEI SI HOA A EANA ENGAHO A ELANG IMO MA MA HOPU TOKONI KO HIKA I TUBE PAYTABEHA TAHAPATIHA PITULUETA Eu não vou ler o sísso que o ensinais paico é a luz que vai valer Vez para nós E a peça é a peça sísso Nae ai Pega tátene Alamai que tem Vem com ciência... Vem com cumprimento... O que vem em mim? Vem com cumprimento... O que faz verem? O que vem em mim? Que é mais um quente. Para que está lá noa Mari, que é o que está lá noa que é ní? Que é o orado é o Itá Lizzo, que é o Maui é ní? Que é o que é fantástico. ... ... um לחzinho sem só eu não é intencionado Eu nalei muito mais por hoje pode haver uma ilha que tem uma olhada que fica muito dahosa Eu quero que seja O que é isso? . . . . . . . e se lhe olhou. Gói puhí, que fae goi nena água e táue, marumofu maa-mãe. Só fófitei, que o kauhê é pete-pete-hangé e a polaoa é pê fina goi-i. Que é nê tukukumai, Amém. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? Imagino que eu estou te dando a todos. Agora, eu vou ficar com a gente. Em fevereiro, eu vou ficar com a gente, mas eu vou ficar com a gente. e quando estão fazendo isso, e quando eles fizeram o que eles fizeram, eles fizeram o que eles fizeram. E quando eles fizeram, eles fizeram em Deus, e quando eles fizeram, eles fizeram isso. Música e você diz que você não vai estudar você não vai estudar? Eu não estava que você está dizendo que você não vai estar se você for fazer não vai estudar Mãe Jesus. Mãe Jesus. Mãe Jesus. E a gente. Então você pode até o pronto, então você consegue. Você consegue consegue. Mas você consegue. Você consegue. Para mim, a fã é fita do ele, ou é fã no ar, ou é rodou, ou é peheve, é amor. A fã não se lembrou, não é fã de Deus, não é fã, não é? Fã não se lembrou o filho. Eu digo que não é o homem. As pessoas gostam de se falar e não é o homem. O homem tem que fazer o homem. Tem que fazer o homem. O homem tem que fazer o homem. Morri ai E lei ai otu Loro toma ene Fono maa O haia e tui goia O tui a Na egnak E fae voeni Loro toma Negoi lauma a nie Na enehano aane e aí e aí e aí e aí o da vida é o nosso o povo é c 악, o povo, e, que eles ficam, porque o povo está em theyon, que eles ficam igual, mas o povo está em que eles ficam, que eles ficam, que eles ficam. O que é o que é o que é? e para mim o que é Eu quero me dizer mal Eu quero dizer que eu tenho que ir Se você tem que ir e não se faça para nós e não acredita o que eu estou Eu gostei Nós temos que ir Eu sou o que nós Puh, que é o maulale ae. O maulale ae. Ae ngai koloa whakafoówhakoi ae. Mauwhai teua ae, ki teua aki mauwhononga. O whatatau, whatatau, ki wholuphora mao ni oni ae o tua. Toi ae, tawangi tau maoa, aho, a pakaheki heta. Langi-langi a bongongi o Eiti. O tau ngāwe, o whai, o tau nofo, o whakalangangi o tau Eiti. O teini kotoa be, o e tau mo'u. Ae ngāwe ea, e pataua ki aks, e pukke aki koe mo'au. Ekoi. Ma'nongi ee, kelesi mo'itabuwa ae o tua, kune hanga ea. A tala ea, kfaingata kotoa be, ae omea nonga mo'i firmaa ee. Eki nautonu kotoa be, o whakalangangi o nao mo'u i, e pataua ki. E pataua ki aki, e ngāme kotoa be, o koko ma'i koe te koe mo'a. Koei ae, o whakalangangi o wala hira, e gawangi be, e pahu, e ma'u, e ngāwe eurumaduwa, e pahamili, anonga mo'afirmaa ee, wakala bongongi ee, o whakalangangi atati mo'u. tawipiwa, i hono ua ngeau, nai. Tolu ngea mo'u wa kuru ma'uwa, koei mita kata. Tolu ua, pahamili, zama wa notu, koe mato suju, koei ma'uwa, koei ma'uwa, koei ma'uwa. Itaka tolu ua, koei ma'uwa. koei ma'uwa, sa mato, koei ma'uwa, koei ma'uwa, Que é a equipe 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 os povos de ambiental em exigência Seuremos sauce this in-ex maulão sejam os limites e as paredes da terraes e os povos no cabelo que se inscreva na perda E os homens no nosso Palácio se inscreva na na Princesia e os amigos como se inscrevam nos instruem a redes sociais e nos supportemos que nos informam Exigem a gente que nos consegnais Amém. 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 Não adicioná-se a 만 errará que não adicionará a sua mãe. Não adicioná-se a coragem também a sua mãe, mas o outro عند-se a sua mãe... A mensagem que nós vamos para a sua mãe deles não ter cuidado com a mãe. Nós temos umada a sua mãe que desenvolveu com a mãe e a sua mãe. Agora nós temos a sua mãe e a sua mãe. Nós temos a sua mãe que desenvolveu com essa mãe. Nós temos a sua mãe que desenvolveu. Vei mo'onì te aturi daupau hoy eve a oí. Ka-kele ope a toe he me ke a te lape a tate a gàine mamahi fai náwa a ewangeeri ho, fai ketaka toho huamu nora evanguei ho He 270 00318224&hkultwane Koutau e trawelehi Koutolawa yessitapue pue Kouta humbao eetu ibéskas no balufasi Ngatai o'nifatimuoco e pare u ma'u no'ni Aí é sotia muito baixo. Em umやってu ele. Ele vai dar uma luta e apoiar o amor. Agora ele vai dar uma luta de você. A luta dela que ela vai dar uma faixa. Bem-vindo. E a vida dele é a vida dele. A vida dele é a vida dele. Para que você seja feliz por você. A vida dele é a vida dele. Se igual a família dele é a vida dele. mas o menos de uma história direita quando eu falo fola é mas não se tornou quando eu estou a fazer a vida jutta quando eu falo fola é o mundo ele vai causando ele vai e ele vai afirmar O que é que é um futuro mais fácil de fazer, o que é para ficar. O que é a atuação é o apóstolo Paulo, que tem a gente e tem um mundo que não é ou seja, o que é. O que é que é que é um futuro, Você falou ali, Não faz ser o cavalo e fica assim com os inimigos, E você disse como o que você viu? O cavalo e deixava, O cavalo e deixava. O cavalo e deixava. Ele ficou no caso. Se tivermente se sentado, Ele ficou no caso. Ele ficou no caso. Ele ficou no caso. Ele ficou no caso. e que é o que é o que é o que é bom. Talaneja paulo, en el Ipsedicatailoma, e bebegekakaihebelu, que é o 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 que é, Olá, pessoal, eu estou dizendo que eu não tenho nada, mas eu sou que você quer dizer mal. Se você quer dizer hoje, eu vou dizer que eu vou dizer aqui. Nós estamos falando de Jesus, mas cairmos na vida dele, mas quem é meu filho de Jesus. Eu tenho sentido. Em taglio aqui, eu vou dizer que eu estou dizendo que eu estou dizendo older. Mas o que Deus achar Zorna é que Deus te dará. Porque Deus te dará. Não, Deus te dará. E Deus te dará. Deus te dará. Ele não está obrigado a ser Zorna. Deus te dará. Deus te dará. ela é uma imbeça. Se derrubar os homens, os homens são os homens. Se a gente não quer dizer o que eles não tem, mas os homens são os homens. Os homens são os homens. oho ngā weia fai he whainga maariie bata he whainga maariie waloki whakatomutoni whakapoto hako naki he koi wholofola ai otua koi mo'oni ipeia tanganima paura katimote he iai e kuonga e veria tanga ai te ringa ai tangata ke whanongo ke wholofola ai otua kai ke nau fie whanongo ke he ako naki totonu koi e ngā koi na whanongo malanga te nau kari pe mea na usai iai te koi mea koi na usai iai veri ho na te ringa nauton kai fie whanongo ke nau toluia te nau saia pe he ako naki kai ke nau saia he walo ti te nau saia pe he whaka hino hino ka mahalo i kaki nau kari i horea hanga tonu ange kete ki nau tolu timote pe kuonga fratutama he e loto e tangata ke oange pe mo'oni o fratatau ki he ne fie mau te nau ka pau he kai ke te tari ea mo'oni koi ya te nau toluia fratatau i mo'i kakai tokola ke nau tui mai ki he mea koi au nau tui koi kia timote fai hongao e fukai vangeli ho fai hongao e fukai 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 fukau kuau paula mesi kohano fitu kuau tau e tau lere okau lama e fukai pue pue aleluia okau kai piki ma'o pe ai kukai amene amene fanau ka inga hefe fini mahalo pena mo'fanongo ki he re oe fae ime tala tala e fare monerea tuku nae fai kete ki mo'i kolo hanga i koi rea paula nae fai kia timote ai mea de tokanga ki ai ai mea kene fai pe koutu i koi eakon naki ule re kaha ki whanau koko ereo oe fae oku ne abe alereitaha ki he ne whanau okau maui he kuonga whakatuta a maki oku kau maui he kuonga oku loto e tangataa ke fai peme oku loto ki ai kakoyako naki he fae kune abe ma'o pe alereitaha ki he ne whanau omaye rea koi ni he fewhini kuhareia kashenita kene gitao tolu kwa utau ae tau ule rei uluaki kwa ma'u inaviyari kwa fight a good fight of faith kwa utau eising kwa utaua une kwa utaui e kui kwa utaui e sire kwa utaui miri miri sindombo e ttoto mba ikatano makai nam fully kwa utaui kwa utaui kwa utaui e svakapo utaui kwa utaui e ma'o kwa utaui e kuhasa kwa utaui e iku tutti kwa utaui kan skuk기를 O que você quer dizer isso? Se vocês gostam do que vocês gostam do que vão abrir sua família, seus filhos e seus filhos, seus filhos... São vocês que vão abrir sua família... Quando vocês gostam do que vocês gostam do que vocês gostam do meu espírito... Eu não vou ficar contento... Jesus, 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 Se você não sabe se você não quer ouvir a cabeça. Se você não gostar,नha. Se você não gostar, O que é que o Treaty 6 fala? Eu deixo. Olha aqui onde em umisma caia do portanto, foi. Quem só não fala é que o Rio não conseguisse. É pra quem passar t��so dos portanto. Você quer ver pooling ou os milhores estão abٹandoigten com eles? Tem a grandecidos fai. O amigo vai fazer com um bom bom é o conhecimentoually longitudinal. Ele percebe que você está pharmace mesmo. Mas você acha que você está maravilendo? Gostou-se, somos amores, é uma pesquisa. que eu tô amando com água. Quando eu tô amando, a gente pudesse pra que eu fie agente bom pra que ela. Eles peregrinam a gente que não está vendo isso. . A presença de nós, sejam nossas atividades, são essas pessoas que se livram às pessoas unem. Quando eles estavamPowerux foram bornechadas, talvez uma pessoa disfar fahren para poder fazer essa paz. Quando eles estavam practisemente, tinham igualdade do 밤 dela e era com quem era Yellowstone. Elesçam aqueles que maisנס ao Senhor? O poder de Deus te conecte para todo o outro a gente que se alcança o o que tenha-se. O amor de Deus é que se alcança o que você tenha. Então, quem tem esse aposto, você vai poder dar um pouco mais certo do conhecimento. Amém, amém. Amém, amém. 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 oi 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 o Bom dia, Давайте naquele livro que eu quero mostrar qual é a Poderá Brasileira, a Poderá Brasileira, e a Poderá Brasileira, e a Poderá Brasileira. Mã-mã-mã-mã. Mã-mã-mã-mã. Mã-mã-mã. Mã-mã-mã. Mã-mã-mã-mã. Mã-mã-mã-mã. Mã-mã-mã. 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 Mã-mã. Mã-mã-mã. Mã-mã-mã. Mã-mã. 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 E aí E aí E aí E aí O que é o que é que é? quem estava com um professor Tantra, que até o que Jesus lhe já necessitou, a altar tinha uma carfaca, mas não é o pai, mas não é o amor com ela que está bem. Ela é muito livre. Ele é FREE, está aqui, ele mesmo, isso é gratuito. . . . . . . . Eu não vou falar a tua irmã. Quando eu ciço, eu estou falando que o pai não se vai falar. Eu não vou falar em uma irmã e não vou falar em minha irmã. Eu não posso falar em minha irmã e não vou falar em mim. O que é o que é o que é? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ói. Simulam. Ói. isso nós vamos no mas é agora o lá está lá Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a gente gosta de ele que a gente quer de mim sair de ele Isso fica campo grande de ele Gostaria em dormir Que é o pior o melhor allein Quem gê ou não fônia Porque eu não fuiisconsin Porque a gente não vai O que é o que é o que é o que é? A tawânia é pé a águia, a tóficeu já que é águia e águia, mas a abuela tem tê o tomatão. O palha é que tem muito no local da família. O palha é que se asso casalita, malos e o bom me amai oprima, malí. O palha é muito bonita. Eu vou... O palha é que a minha corte, me amei malos e oprima a minha família. Pois o bom vai a minha casalita. O palha é que a minha corte é que a minha corte é minha colina. Eu vou... Me irem dizer que é que é que eu moro. Me irem diz que eu moro na casa e que a minha casa então esconde. Eu vou... A gente quer que eu moro no lugar. O Palha é que eu moro no lugar. Eu mimengo a uma espécie de ela. Eu me amei que quem é o que o Ben Estrela.. Obrigado. Mãe Lolo, eu peço casa rio, me lhe falajou lá, caíbaá, e nas famílias, e tudo. Tumainuá, aqui vai na maíro, que vai aqui em Manaus. Me ligo, oi cão não, toa nua, que é uma verdadeira aqui em Sinimotuacoa. Coquinhua, coana no senão, e coquinhua e tácã, covito e nêini, nae, faqano foia, e daí, ae, ae, que é 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 ae, ae, que é ae, Mas não se lembro Mas não se lembro O que está lendo O que faz o caminho Como o que vai Como o que vai O que vai O que vai Agora O que vai O que vai A Més Maron Então A Més Maron A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. Há accordance com o nosso nome de família e fiumosa. que o mali camo nem não sei foi ófa anaya o que sanita mas na época eu não consegui na oda na oda na ae ae kaneom mô e m fala e o a o a que eu do que o Maipe é a Boaauia. Não é uma boa coisa de nós, mas isso é um ano que eu falo. Mas eu sou um que vai ser a Itaui, mas não é uma boa vontade, mas eu não conheço o que eu estou meia, mas eu não quero dizer isso. Eu vamos lá para o que eu falo. Eu não posso dizer isso, eu não sei se eu toque a Itaui. com a família com a na 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 que é quem ainda é o meu nome. Coahu ela é o que está aí. Mas não há o mais claro. Não há o mais claro que a gente não tem que fazer o que está aqui no Brasil. E nós não temos que fazer o que é o que é o que é. Então, é um grande, um grande. E um filho, não tem o que é o que é o que é. O que é que é o que é? É a família. e agora o nosso mundo já conheceu. Nós temos o meu filho com o que é o que nos ajudou, e nós temos o filho que nos ajudou a fazer, porque o filho é a minha família. Enquanto não é o que nós nos ajudou, mas não o que nós nos ajudou. É uma família, mesmo que nós nos ajudou. O que nós nos ajudou, e nós nos ajudou. A CIDADE NO BRASIL A gente não quer que os fãs nos conhecerem. O fã que tem o quão estar amando. O fãs tudo. E aí, vamos lá, tudo. E temos o que nós mais a fãs nos relacionamentos. O que nós vamos nos fazer? O que nós vamos nos acompanhar. O que nós vamos nos acompanhar. O que nós vamos lá? O que nós vamos lá? O que nós vamos lá? Eu quero agradecer a todos os seus filhos e agradecer a todos os seus filhos e agradecer a todos os seus filhos. Matu, Matu, Matu. Matu, 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 Matu. Matu, 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 Matu. Matu, Matu, Matu. Então você acha que é o que é o que é o que foi uma , ou que ele estava agora , porque ele tinha todo que eu fiz na escola, que eu fiz o seu nome , ou que eu fiz o seu nome de casa, ou te fiz sobre o sucesso! A gente pode estar aqui com uma mulher e a gente pode estar aqui com uma casa. Eu queria sair desse lado aqui. Eu queria ir lá para o que você está aqui com o Agustino Marina. E eu vou fazer isso aqui. Então, eu quero ir lá para você. Eu não sei se que a família não é a família. O que é isso? a vida porque se não se não se não se não se não não é Foi nesse momento que aí o idioma está sentado. Que você conhece sua amiga sugestão, não sabe, ou está, ou está, ou está, ou está, ou está, ou está. Que isso quando se senta, nós vamos lá para ir a minha vida e a minha vida. Eu não estou falandoδαia, tem que eles expressam o pessoal dos filhos. A minha vida não é difícil, não é difícil dizer isso aqui. E todos nos mesmos, porque nós timos no tito tempo A senhora não lhe disse que ele estava a fazer isso não, mas não. Ele disse que as mulheres eram fãs, mas não lhe disse que ele estava à casa. Ele disse que ela estava a casa, então ele disse que o pai estava no marcado. Era que ele estava no marcado. E ele disse que ele estava no marcado. Mas hoje, jovens, para não se oposição hoje é preciso fazer com os cidadãos. E é só um marido de falar em que não somos mais canais. Quando é que não se oposição hoje, não é bom. Quando eles pensam que não tem razão mais um caçaria. Eles pensam que alas, quando eles falam, eles falam. Eu gostei foi muito mais que eu nunca gostei. Eu gostei de fazer a minha filha, onde eu toco o meu filho. Eu gostei de ver. Eu gostei de ver o que eu gostei. Eu gostei de ver com os meus carinhos. Eu gostei de ver com os meus carinhos. Se gostei de ver com os caros mais caros. Eu gostei de ver com o meu outro. Então eles saem aqui. E a gente vai ficando afoom crio. Olha que ele está, e ela vai ficando com quem? E a gente vai ficando afoom. Não estava com vocês. Chamava que ia ficar aqui. Gamia não estava. Não estava por então fico. Então o tempo está ficando, não estava por isso que ele pensava que estava, Eles falavam mais. Quando estava descobrindo a praia, estava ficando afoom. Eles também vão fazer a pôr-la, e eles vão fazer a pôr-la. Eles não podem fazer aqui. Eles não estão fazendo isso, mas eles podem fazer isso. Você sabe, Anita? Eles vão fazer isso com uma atalha que eles falam, e eles vão fazer isso. E os livros que eles falam, nós vamos fazer isso para a gente. Ele disse que o livro que eles fazem aqui, e não conheça que isso me envia. Não conheça o meu comigo, não conheça o meu amigo. O que eu morro de aqui em cima. Porque eu não escutava o que nós aumentávamos. Você tem isso aí. Você não sabe mais... Você tem gente que não sabe tudo de mim... Por isso, você é um produto. Você tem que falar什麼, você não sabe mais. Você tem queus. Eu falava que eu tornaria com o разв�. Esse mundo ainda tia que era o dor. Eu falei que dizia que não era assim, que era o fãe e o fãe de honra. Eu falava que ela queria fazer com a fé em uma ameaça. Eu falava que alguém tinha que me aposar, eu tinha que falar com o ar e a foto. Eu falava que era assim que era o meu povo! e a gente não está fazendo nada. E ela disse que não está fazendo nada. Não está fazendo nada. E ela disse que não estava fazendo nada. E ela disse que não estava tão tão estranho. o nome da 이모s , o nome da irmã , , O nome da irmã , o nome da irmã , E aí O Senhor! e o seu filho já se tornou e o seu filho e só um filho da vida e a sua mãe e a sua mãe e a sua mãe que o seu filho e o seu filho e a mãe e a mãe e a mãe o cara da faceca, ao lado mesmo, mas eu sei velho, sou com chávra de até onde mesmo se tornasse. E assim, ela não tinha que iria falar com a meu coração e minha irmã. E como não se achou, não se achou assim. E assim, a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã, a minha irmã e a minha irmã e a minha irmã. E amando o seu pai. E amando as mãos. Que você falou que não foi Como ele vai descer meu Que seu filho Que é muito bom Porque o filho O filho É o filho O filho É o filho Que é isso E o filho Por que você Quem quer dizer Que é que é o filho Quem quer dizer Quem quer dizer O filho E a dente Que é o filho O filho O filho O filho Ele vai O filho O filho O filho Falou a cada dia A gente já queira Enquanto os meus pais O meu irmão No meu irmão O meu irmão É uma filha A gente vai falar de por que outras pessoas Coisas Toca-se Todo amor Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Oku i, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea I, kai teu kei moui, kakokalaisu i atea Amém. 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 Amém! Amém. Se não pudesse ver que nós não toquemos. Eu falo, eu disse, eu disse, eu disse, eu falei que tinha uma mulher muito�� hoje. Eu entendi ela da vida muito, muito. Como se gente não poderia viver em um futebol, O que é o que é o que é o que é o que é? Mão eu ia koe ó kuikai teke eve ewa i he whakakaukau. Aianga kobi, kue Whakarea koe ao grise. Hono Whakarea koe i he whakapapalangi o pe he, ó kuikai teke eve ewa i he council of the Ungodly. Ta paurema, uangai saa mea omai ai monu iaba os koiapia. Ngaui akele ngahi lea nekete. Eu não entro que o Senhor nos caia... Que é um caso. Ele nos conselve a ungodly pessoas. Porque o Senhor nos caia é... O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Então, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Mas as pessoas não estão tirando a Farii. Mas isso é a Farii e ainda não esta é a Farii. Mas porém o적ia a Farii, ele não está criando a Farii. Amém. 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 Mas eu falo aqui em casa, a gente vai ficar nata bem-vindo. Para eu ter feito a gente, a gente vai ficar com uma manuquia. A gente vai ficar com uma manuquia e eu não vou ficar muito gostoso. mas não é isso que você tiver, mas eu não sei como se. Talvez, quem você pode fazer a Bulu, ele não vai, mas eu não vou. Eu não vou fazer a bula, não vou fazer a bula. O que eu estou fazendo? Eu não vou fazer a bula, mas é isso que eu não vou fazer. Eu não vou fazer a bula. Eu não vou fazer a bula. Afaí-hamê-á. O tubingau tanguto pela autónu o manvooki, fakaa-rumma, fakaa-anga. Papau, ahem, eu vou ficar numa ferramenta Akiéhe. O tubinga-ahem sua mãe, sua mãe, suas fakaa-anga, sua mãe, sua mãe. Sua mãe, sua mãe. Quero ficaria no fãanga com ela, eu vou ficar doitão no fãanga com ela. Quero ficaria no fãanga com ela. Nada a fazer. Então, imagina... Sim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que aconteceu é ver? Seus atingidos na sociedade, se imaginaram em mamães, nós nos farmos terem. Nós temos que ter namazado, ser fiat e foi. Nós temos que ter namazado. Ele chegamos para ter namazado. Nós vamos proibitar como fazer namazado. Nós temos que ter namazado, que ter seu medo, eu adoro matemática, eu não sei para quem eu sou, eu não sei para quem eu sou, o que ela já fez em sonho? E eu não sou, eu não sei. Eu não sei se eu não, eu não sei se eu pôr, mas ela vai lá, O meu pai disse que é fracos fai. Ele disse que ele tava lá. Ele disse o que ele estava lá, ele disse que ia lá. Ele disse que ela estava lá. eu não vou aqui no meu pai, mas eu não obtei. Eu não vou aqui. Nós temos que fazer isso. Eu não vou aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL o fuxifo em Bahiaja, que tá cá em Hekia. Se cozinhar manako, mamako, que é folofola. A unha fefefe que faqa lauloto que é folofola, no papu ni peo hiuri he, pero que topoto que fa lauloto, fa aximai palopare ma, que faqa aonga e ajele ta, aquele tipo de bapa é folofolaivià. Se cozinhar... Manako é folofolaivià. Que é folofolaísa? Finalmente dizer assim como esfolofola coeaoite. Do Thirty ked fanocarazu é folofolaDC. Monolog Laurentanoë é angela, eu te amo Maria meia Kotoa Laje com Paaanga oi fi e fi oi fbalau lauloto certo oi movem oi fbalau lauloto taimiko oi te amo oi te amo taimiko aluai ao horapia Então, eu vou falar sobre isso. Eu pensei que ontem o meu filho, foi a vida que eu vou falar na qual ela. Bem, isso é realidade. Bem, eles estão abertos. Uma que eu acho que vocês vão falar que eu vou falar na qual ela vai estar. E como eu estou falando em uma palavra e me disse que eu estiver aqui. Porque eu vou falar isso e eu quero falar em uma palavra. Eu lembro que não me lembro, quando eu estou falando. Quando eu estou falando, eu agora não posso falar mais sobre... Não estou falando sobre isso. Eu estou falando.. Quando eu estou falando com nossas opiniões, ela pode falar com o que... O que eu quero dizer é que eu quero dizer. Eu estou aqui no meu nome, mas eu não vou falar com o meu nome, mas eu não vou falar com o meu nome. Como até agora? Porque eu sou uma criança Eu sou um grande Algo que eu estou falando O que eu estou falando Eu sou um grande Eu sou um grande Eu sei que não é Eu sou um grande Eu sou uma mãe Eu sou Vão e aí se manter a vida com que o pai não seja mais fácil do que ele não diz. Você não é que o pai não seja mais fácil, mas a suína que o pai não seja mais fácil, não é difícil de ter a vida. Nós vai pegando que a gente quer ir no Facebook, porque as pessoas não foram mais favoráveis. Em Phare é isso que sejam os atores que estão querendo. O Sul do Sul que durar em casa. Mas se aguarda o nosso emprego, ele disse que ele se solteu. Ele disse que ele quisermos. Ele disse que ele se tornou, e o garota é que ele tornou o ódio. Ele disse que ele disse que ele disse que ele ia lá. o que o quê? Isso é impossível que os filho de Deus estão lá no amor Ele é e sine eles estão eles eles estão eles eles estão eles Mas no amor o Senhor, o Senhor, nos alemão, o Senhor, o Senhor, o Senhor, que nos amamos, o Senhor... O Senhor, para nos associações, o Senhor, o Senhor, que nos amamos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, nós nos amamos. Nós vamos transformar todas as nossas nossas pessoas. Nós mesmo que nós façamos muito. Fui e-mau. Convaiar as nossas nossas as Conseiras. Fazemos as nossas exas das nossas anteriores. é o que tem que, que você tem, mas este é o que você tem. Você tem que irá por agora. Você tem que irá por agora, para poder irá ou tá. Você tem que irá por agora. O que é o que você quer? Eu tenho que irá por agora. Eu tenho que irá por agora. Mas a maioria dizem, não se 16 anos. Você tem muita coisa no lado, que tem a minha mãe e... Se tudo quiser é isso, vAM. Ela cinca a nossa vida, entende e é nósⁿ que chamando de filhos que chamando a trade-ga're muster Ela voa agar que só quer dizer que temos algo do que o que nós fazemos, não são please namar predominantes que nós temos. a terra indigível. Aquacará na terra. Sem teachings que eles não estão ameaçando, como um alimento de gravações e terras. Estamos com os paises. Nosso companheiro do Magr bornes tinha maravillado na terra com alguns indigível, eles foram criando-os de vós. Bem, no ano era o que deveria se tornar. O mundo que eles não foram criados. Os homens são feitos de casa e de casa. Mas ainda estão no meu coração e de casa e de casa. Os homens são feitos em casa. Os homens são feitos de casa. Os homens não têm que se sentir de casa. como eu estava com a coletiva. Eu conheci as pessoas que estivessem a minha vida. É uma pessoa que estava com sangue e o que estava me deu. Eu não perguntei. Eu também perguntei para que vocês estão voltando. Eu não perguntei para que eu não perguntei. Agradeço ao dia a dia. Então somos poderosos e não o nosso povo. Ele não se pode trazer seus exemplos e de sua vida. Então nos dizemos que nós appealsmos a nossa família. Nós somos demorados de Marcos. O que é o que eu te digo? A moe que fiz. A moe que fiz. A moe que fiz. Aינ politiques sobre o homem. e quem é a família seria e quem é que se trata e quem seja que têm um nome por nós e quem está nós nós não nem nós 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aeva é halang, oua é é. Faka fanao que é a konaki, ae kau. Faka otua mate, faka fanao que é a konaki, ae otua mo ui. Hallelujah. Ouataki manako e aloe. Hala angala, te keipua fanao, mo mamata, toka holo to, oi o alaban syntércio ele mora a fuma mas oi o alaban oi 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 ou oi 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 Não posso falar de mim. Mas eu te chamo de macho para fazer isso. Não posso falar de mim. Não consegue falar de mim. Você tem que falar de mim. Você tem que falar de mim. Você não pode falar de mim. O que é o que é o que é? O Kutala e Fia Fili, ae nga ue fae fita koe nida. Ae nga malolahe koe grotuma, ae faa nau moe faamangapuna. Te nauhoko atue mo ui. Oa natuke ngalu e tekin autonua e nga hi. Totao kotoa pena e fae he naufaee moe naukui. Kakee, taakwekina ae, ae faangatuoma ane, faa nau moe ba a kotoa peo e faamini. Fbajatya fi mai otua, mo HOE. Na e, ano oa ngu e moou i a kasanitaa natu makakou maloloh. Kee fakako fuakibaya. Praamafanakye ae a faa amili. Mau hegehek, pla gara hekehaen e Fao aoa nga gukluuu. Uinge ga hit volatility na kotoa pena ade koe fai backgrounds, Frafooaaya ketorei ki tanteho. Amém. 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 Obrigado a todos os irmãos e as famílias e as famílias de Kasaanita. A lembrar que nós temos que vacate a esta cidade. É tarde, mas antes disso, eu invito a todos os irmãos e as famílias. Amanhã, a primeira serviço vai começar às 7h, às 7h da manhã. E, claro, a actual burial é 11h da manhã. É tarde, às 11h da manhã. É tarde, a família e as famílias de Kasaanita. Amém. Amém.